Começando o Olha a Picada de hoje. Seja muito bem-vindo. Olha, você que está chegando aqui no Desimpedido, mas faz favorzinho, rapidamente, já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente. Agora é o Olha a Picada de dia novo, de cara nova, toda segunda-feira. E agora a gente vai começar o programa com uma dinâmica nova, que é um pupurri de adivinhações, que envolvem coisas que já aconteceram e que vão acontecer. Porque esse programa aqui, a gente está gravando antes da rodada do Brasileirão. Então a gente vai dar aqui um monte de pitaco, quando a gente acertou ou não acertou as coisas que podem ter acontecido. Você entendeu? E essa semana que a gente entra aqui todo mundo juntinho é semana de início decisivo da Copa do Brasil. Vamos então aqui começar já falando sobre o que já aconteceu, só que a gente ainda não sabe. Só que você aí sabe o que aconteceu. O Botafogo parou ou não parou? Eu acredito que não parou. Contra quem que o Botafogo jogou? Vasco da Gama, olha aí. Luiz Castro saiu? Não, acho que não saiu. E além do que, o Cristiano Ronaldo, que quer que ele saia, né? O Cristiano Ronaldo não pode ficar fazendo isso, porque pedido de Cristiano Ronaldo é complicado você não ir atrás, né? Rogério Ceni no Vasco, foi pro Vasco. Foi pro Vasco, isso aí eu não tenho nem o comentário. Corinthians na Sula ou eliminado? A Sula, que é a rainha dos caminhoneiros, né? Todo mundo sabe disso. A irmã da Gretchen, a Sula. Fluminense e River passaram? Ah, não. O River não passou. O River não passou, o Fluminense passou. Santos e Corinthians vão perder mais uma. Este final de semana é a remontada. É o recomeço das duas equipes, de Santos e Corinthians. E agora, inclusive... Vamos então... Ô Marília, vem aqui. Vamos então agora falar sobre o que vai acontecer. Tudo bem, Mar? Tudo bem. Hoje eu vim de rabinho. Postei uma foto no Instagram. Marília apaixonada pelo seu rabinho. Aí estão achando que eu tô apaixonada pelo rabo de todo mundo que me segue. Corinthians e América. O seu Corinthians vai se dar bem neste jogo de ida? Vai, porque joga em casa. Se a gente for olhar o time, né? Tá numa situação, assim, drástica, né? Tá muito ruim mesmo. Mas vai jogar em casa, jogo importante. O Cássio cresce ainda mais em jogo decisivo, com o apoio da sua torcida maravilhosa. Então eu acho que vai garantir a vantagem no jogo da ida. Clara Nogueira. Uh! Olha aí! A Clara apareceu aqui. Clara, você é torcedora de São Paulo. Isso mesmo. Cadê o bolo? Você não trouxe bolo hoje? Eu trouxe, tá lá. Ai, é verdade. Daqui a pouco tem bolo, hein? Porticolote com cenoura, né? No último confronto que teve do seu time contra o Palmeiras, deu verdão. E agora, né, o que se diz muito, e relembrando o passado também. No ano passado, as duas equipes se encontraram na mesma fase e o São Paulo passou. Porém, o último jogo, aí um ponto importante é a favor do Palmeiras. Mas eu quero saber a sua opinião nesse jogo de ida. Quem é que leva a melhor é o São Paulo ou o Palmeiras, Clara? Eu acho que o São Paulo. Na verdade, eu tenho certeza. Por quê? Por quê? Sem clubismo, eu acho que o Abel deu uma mexida no Palmeiras, falando que ele vai sair depois de 2024. O Palmeiras perdeu os últimos dois jogos, então... Perdeu em casa, né? Isso aconteceu desde o ano passado. Exatamente. Eu acho que o Dorival vai aproveitar essa deixa do Abel pra gente ganhar em casa o jogo de ida. Falou, tá falado. Não... Não... É a Clara? Sim. Não, mentira. Ai, eu sou muito feliz da... Você postou isso? No meu Facebook, de 2011. Você é uma farsa? Clara, você tem um minuto pra se explicar. Você é uma farsa? Fizeram a minha cabeça, mas aí eu entendi de futebol e mudei de tipo, tá bom. Não... Malandro, eu fiquei decepcionado. Bom... Vamos continuar com decepção. Vem pra cá. Vem pra cá. Flamengo e Furacão? É... Tem uma história que eles se enfrentam todo ano em algum mata-mata. Alterna, né? Um ano o Flamengo ganha, outro o Atlético ganha. Ano passado, deu o Flamengo. Então agora vai dar Atlético. Fica aí a informação. Bom, ô Pixuto, vamos finalizar aqui com você, com o seu palpite. Pixuto, vou falar rapidamente ali. O último confronto, o seu palpite pra esse jogo de ida. Grêmio e Bahia. Vai dar Grêmio. Vai dar Grêmio. Vai dar Grêmio. Muito bem, gostei da confiança então. Bom, vamos então aqui pras threads, né? E o tema agora é Nomes marcantes. Melhores ou piores nomes de jogadores de futebol segue o fio. Olha aí, ó. Vem aqui, por favor. Vem aqui, por favor. Vamos lá. O que que foi, mano? Dando nas costas. Dando nas costas, carregar o programa, né? É, é, é. Porra. Vamos lá pra essa pauta. Isso aqui bombou no Twitter? Ah, não sei se bombou. Eu achei engraçado. Você é p***o. Fica as m***a. Se diverte, ó. Mais um, mais um. Milton Car***a. Esse não tem como. Esse é histórico, né? Tá bom, Dilma. Milton Car***a. Olha o legal esse diverte. Isso foi errado. Vamos então falar de sorte de campeão. Começando com o vídeo do seu Zé, que é pai do Matheus Costa. É, que todo mundo conhece aí na internet. Vamos ver? Vai pedir o quê? Vai pedir pro... Delta Fogo ser campeão. Aê! Olha isso, cara. Isso foi em abril de 2023. Aqui é a Fontana de Trevi, né? Jogou a moeda e pediu. E por enquanto tá dando certo, hein? Ó o seu Zé. Segue o vice! Segue o vice! Segue o vice! Porque o líder... Disparou! Ele comemorando, né? Quando o Botafogo venceu. Venceu o Palmeiras com o gol do Tiquinho Sué. Ele é gênio demais. Ele é muito gênio. Eu sou muito fã do seu Zé. Muito fã. Finalizando aqui, né? O time do Amor, o Botafogo. Meu pau tá duro. Duro demais. Meu fogão. Meu pau tá duro. Eu sou ereto. Um Botafogo. De cada... Ai, mano. Isso aqui é um rio real, velho. Parece eu, mano. A Isabela odeia. Eu falo essas coisas também, cara. Mano, a torcida tinha que cantar isso no estádio, né, velho? A bateria. Meu pau tá duro. Durou demais. É o fogão. Meu pau tá duro. Marília, mascote. Você gosta de mascote? Adoro mascote. É mesmo? Sim. E aqui temos estes mascotes. Vamos ver? Vamos. Os caras confundiram o jogador com o mascotinho. Os mascotes foram correndo. Eles empurram esse cara aqui. Mas esse cara é jogador. Agora eu entendi. Ah, tadinho. É que ele é o mais baixinho. Entendi. E o cara falou, vai lá. O cara fica puto. Não, eu não sou, mano. Eu sou jogador. Agora eu entendi. Agora fez todo sentido. Ah, muito bom. O cara fica puto. Será que é um Jimmy Carter, Marília? Óbvio. É uma pessoa muito famosa. A Marília não sabe... Que apresenta. Apresenta o quê? Ah, uns programas aí. Ah. É. Será que você tá confundindo com o Jimmy Fallow? Não, o Jimmy Fallow é o Paulinho. Bom, vamos falar de Jimmy Butler? Vamos, bora. Jimmy Butler. Quem é Jimmy Butler? Quem é Jimmy Butler? Exorcist 3. Não. 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 Mas ele não é uma garota brasileira. Porque todo mundo acha que vai ficar certo, ok? Quem é Jimmy Butler? É um amigo do João. Não. João não é amigo. Me corrija se estiver errado. Ele é um jogador de basquete do Miami Heat. Perfeito. Mas tem um outro Jimmy Butler também. Tem. Mas ele tá namorando uma brasileira ou não? Tem um Jimmy Butler, não sei se é o sósia que apresenta o programa, mas tem um cara no YouTube que chama Jimmy Butler. Eu já assisti vídeo. O Jimmy Butler, eu não sei se ele tem um canal ou não tem um canal, mas ele é jogador do Miami Heat. Miami Heat. Miami Heat, time de Miami. Sim. E aí o Jimmy Butler esteve no Brasil, né, por conta, né, de uma série de compromissos em território Tupiniquim e ele fez coisa abessa, meninas. Ó o Jimmy Butler dançando. Nossa, esse tem o gingado, hein? Tem gingado? Tem. A pessoa comentou aqui esse introducimento. É que ele tá assim, ó. Não mexe. Você tem gingado? Eu tenho. Deixa eu ver. Só o quadril eu tenho. Uma rocha, uma rocha. Só o quadril eu tenho. Uma rocha. Uma aqui, ó. Uma rocha. Não é ruim. E, ó, pra finalizar tem também o Jimmy Butler indo visitar o Flamengo. O Gabigol. O Gabigol batendo pênalti no Jimmy Butler. Não pegou. Vai pegar assim? Ah, vai pegar nunca. E aí eles foram também pro duelo no basquete. E aí, meu Deus do céu. Nossa, mas também você vai jogar com o Jimmy Butler no basquete é difícil, né? Tá vendo? Jimmy Butler. Jantou o Gabigol? Nossa senhora, mano. A mãe do cara. Nossa, mas o Gabigol ficou assim, ó, perto dele. Parece até aquelas animações que você tá vendo no celular que o cara vai entrar em você, não parece? Pra gente finalizar aqui, o Bento, goleiro do Furacão, comentou no Twitter, né? Isso aí que, pô, reverberou, muita gente viu, se divertiu a beça, né? Maravilhoso. Ele escreveu aqui, ó. Galera que gosta de F1, não dá corrida, beleza? Não dá corrida. Pega a live na próxima vez, ainda bem que não veio muito chute no primeiro tempo ali. O pessoal tava fazendo o quê, o camarada? O que que é F1? Pinapipa, né? Pinapipa, né? Pinapipa? É marolinha. 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 É. Tá marolado. Você gosta de F1? Eu adoro o F1. Olha aí, aqui, ó. Mas aí o Bento colocou isso, né? E isso aí foi legal, né? Porque o cara respondeu aqui, foi mal, mano. Aí a velhinha de aniversário ali, né? Marilda, você gosta de F1? Eu adoro. GP de Mônaco. Pô, acho que poderia finalizar desse jeito, né? Bom, quer pegar o seu bolo, da Larica? Ah, vou pegar lá. É, boa. Ela trouxe um bolo pra Larica, tá achando o quê? Nós já comeram o bolo. Já comeram? Que delícia, agora! Pessoal, aqui não tem educação. Já mudei. Pessoal, não tem educação. Você que fez? Sim. Isso aí vai durar nem meia hora aqui, gente. É bolo de cenoura com chocolate ou de chocolate com cenoura? É cenoura com chocolate, né? Por quê? Porque a maior parte é cenoura. Ah, que delícia. Parabéns, desimpedidos. Onde o pessoal encontra esse bolo? Você vende o bolo? Manda aí um. Você vende bolo? Não. Nossa, a gente tá muito... Depois do F1, né? É. Depois da... Um bolinho, né? Grande João. Olha, agradecem então demais aí a sua audiência. Muito obrigado por estar aqui com a gente no Olha Picada. Chega a Clara. Ela vende bolo, olha aí. Pede lá no direct. Marília Galvão, João Favalli, Chico e também o Desimpedidos em todas as redes sociais. Fechou? Muito obrigado pela sua audiência. Mega beijo e nos vemos na próxima segunda. Mua!